Eu acho que o WAND está envolvido, mano eu não falo do WAND, o WAND está banido desta stream. O que é que se passou com o WAND? Já falei anteriormente acerca disso, não foi nada diretamente comigo, mas eu fui parido pela minha mãe. Não me pariu porque foi cesariana. Tenho três irmãs mais novas, tenho uma mulher em casa, tenho uma filha. Certo? Portanto, há merdas que eu não admito. Siga para Q, jogava mais um isto, foi foda-se, apanhamos mais um gajo a trolar, WTF, é só otários, foda-se. É que eu tive azar, sabes? É que eu vi o primeiro vídeo de todos, o segundo era mau. O segundo era muito, muito mau. Mas o primeiro, mano, eu vi o primeiro, mandaram-me o primeiro. Uma pessoa de confiança da minha stream, mas já não me lembro quem, um modo qualquer, um amigo qualquer, tipo da live, disse-me-me, velho, tens mesmo que ver esta merda. E eu vi, mano. Depois o vídeo foi retirado. Quando eu vi, já não era o vídeo do WAND, entende-se? Já não era vídeo do WAND, era o vídeo que tinha sido cropped e estava no outro canal do YouTube. Eu vi de outro canal do YouTube o primeiro vídeo. O pessoal costuma dizer, as atitudes ficam com quem as pratica, certo? Vocês estão para aí a questionar um tema qualquer de scam, vão fazer boi da dinheiro se pagarem 400 euros a mim e não sei o quê, para aí. Está-se bem. Mas há merdas, para mim, não papa, mano. A mim não papa. Pá, não dá, mano. Tipo, vocês dizem assim, é o velho, mas ele merece perdão, eu gosto dele, foi um erro que ele cometeu e não sei o quê, não sei o que mais, mano. Eu já tive muitas namoradas, ok? Eu já acabei com muitas namoradas, também acabei com a minha primeira namorada. Nunca fui um filho da puta para ninguém, nunca escorra sem ninguém, nunca tratei mal ninguém que me merecesse respeito. Pá, nunca, mano. Entendem? Portanto, cada um fica com as suas... Cada um fica com as atitudes que pratica, é tão simples quanto isto. E eu, essa merda, para mim, disse logo, é pá, né, Pedro? Isso para mim acabou. Pá, entendo perfeitamente a vossa cena. Dizendo, é o velho, mas não sejas assim e o caralho. Entendo perfeitamente. Eu gosto do Edwant, foi um erro que ele cometeu, ele estava nervoso, ele não sabia o que é que estava a fazer. Eu percebo, ok? Eu entendo perfeitamente essa merda. Pessoal, só que eu, para mim, eu também posso ser mais ou menos intransigente relativamente a alguma coisa. Fazem sentido? Faz sentido. Vocês dizem, é o velho, mas para mim, bater numa velhinha intransigente. Pá, uma pessoa que faça isso, mano, pá, está completamente riscado, é um filho da puta. Pronto. Mano, pronto, filho da puta, não queria dizer essa expressão. Pá, para mim, há outras coisas que são diferentes, pessoa para pessoa. Nós somos mais... Mais tolerantes ou mais intransigentes consoante as coisas. Faz sentido? Pá, e eu... É tal coisa, mano. Eu fui criado pela minha mãe sozinha, mano. Pá, vocês pensem nessa merda. Minha mãe separou-se com três anos, voltou-se a casar e ficou viúva quando a minha irmã tinha... Quando eu tinha oito anos e meio. A minha irmã nem dois anos tinha. Entendem? Mano, tenho mulher em casa, tenho três irmãs mais novas. Uma do lado da minha mãe, duas do lado do meu pai. Mano, vocês só é malucos, caralho, foi isso. Então, caralho... Não. Isso já foi à abue? Foi ontem, Almeiras. Isso não foi à abue, foi ontem, pá. Mas, maluco, isso foi ontem, mano. Foi à abue é para ti, mano. Deves ser um porco do caralho. Entendes, Almeiras? Deves ser um porco do caralho. Mas, epá, eu não, mano. Eu, para mim, a partir daí, salta fora, puta. A partir daí, mano, não consigo. Não é por mal. Não consigo, mano. Foi, não, só podes ser um badalho que do caralho. Então, se eu matar alguém há 10 anos atrás, e não foi há 10 anos atrás, estou a dizer assim, epá, matou uma pessoa. Epá, mas matou há 10 anos atrás, pá. Achas que isso é justificação? Tem sentido, não é? As atitudes ficam com quem as pratica, mano. Eu também já tive 13 anos, pá. Eu também já tive 15. Também já tive 17. Também já tive 19. Também já tive 21. Ou 25. Caralho. Foda-se, pessoal. Estão loucos, ok. Se fosse um filho meu a ter algum tipo de atitude dessas e o caralho, foda-se, o que algum gajo vai fazer? Meter o puto no lixo? Né? O gajo vai ter que lidar e o caralho. Tem sempre que perdoar e tentar educar e tentar corrigir e tentar o caralho. Né? Pronto, está-se bem. Mas foda-se, a minha miúda tem um ano e cinco meses, caralho. Um ano e cinco meses e ainda não faltou ao respeito a ninguém. Coitada, né? Tem um ano e cinco meses. Foda-se, ela falta ao respeito a toda hora. E a gente não pode dizer nada. Tem um ano e cinco meses, temos que lidar. Né? É, pá, é fudido, mano. É fudido. E vocês perdoam esse tipo de merdas. Vocês perdoam. Tipo, o pessoal é bem maluco, mano. O pessoal é bem maluco, mano. Não, se eu fizeram... Se eu... Tipo, eu estou com a Margarida há quase 11 anos, certo? Tipo, imaginem. Isto uma relação é um dia de cada vez, certo? Portanto, isto não está aqui nada fechado e o caralho. Mesmo que uma pessoa se casa ou não sei o quê, que isto vai até ao final da vida de um de nós. Pá, e amanhã cabe uma relação com a Margarida. Certo? E agora imaginem que a Margarida é uma figura pública. Bem? Ópá, e vocês utilizam esse tipo de merdas? Puto... Ópá, não faz sentido. Ópá, pessoal, não faz sentido. Eu sei que é difícil. Entendem? Eu sei que é difícil. Eu se terminasse a minha relação... Eu preferia terminar a minha relação... E ninguém me conhecer. É uma das cenas mais chatas quando vocês terminam uma relação, não é? É contar aos vossos pais, contar aos vossos amigos. A parte social da coisa, terminar uma relação é a cena mais difícil. Bom, não é a cena mais difícil, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Porque quando vocês gostam de alguém e as coisas vão de um dom de cu, é sempre complicado. Mas... Puto, é sempre... Eu preciso me dizer, velho, mas se a tua relação com a Margarida terminasse amanhã, preferias ter uma stream ou não ser um gajo conhecido? É pá, preferia não ser um gajo conhecido. Foda-se, isso era só uma dor de cabeça. Tinha que vinha para aqui falar convosco. Eu e a Margarida separámos. Não sei o que, não sei o que mais. É pá, peço só que respeitem a privacidade. É pá, não é? Tinha que dar aquela conversa da tanga, da tanga, que às vezes é verdade. É pá, ninguém tem culpa. É por isso, simplesmente, as coisas foram definhando. Nós também crescemos, mudamos, mudamos de perspetivas. É pá, e a verdade é que nós já estamos juntos há muito tempo. É pá, e isto, e aquilo, e não sei o que. Mas não se preocupem. Pronto, neste caso, pronto, há um bebê envolvido. Vamos fingir que não havia, né? Mas, é pá, posso-vos garantir que ela está bem, e não sei o que. Eu também. É pá, é sempre difícil. Foram muitos anos juntos. A chave é complicado. E o caralho, conversa da tanga, e pronto. Pronto, eu tenho que dar a justificação. Porquê? Porque vocês sabem que eu tenho uma mulher. Portanto, se eu acabasse com a minha mulher, ou ela acabasse comigo, eu tinha que vir para aqui. Né? E dizia, pá, peço-vos choque, respeito a privacidade, não sei o que. Eu não vos vinha para aqui contar. Quem é que acabou? Porquê que acabou? Não sei o que, não sei o que mais. Nem tão pouco fazer uma gravação. E meter na internet comigo a acabar. Vocês são malucos ou o quê? Pessoal, what the fuck, meu? Vocês são malucos? Caralho, essa merda não se faz a ninguém, caralho. Vocês são malucos, mano? Mano, isso é não ter escrúpulos, pá. Isso é literalmente não ter escrúpulos, caralho. Pensem lá um bocadinho, tá? Agora vocês estão preocupados com o curso do Forex? Tenham mais respeito pela privacidade dele, pois vocês gostam que respeitem a vossa. Qual a privacidade dele, caralho? Foi ele que expôs as coisas? Eu sei que não é fácil, estão a perceber. Ele tinha que fazer qualquer coisa. É a minha primeira vez. O pessoal começou a falar dessa merda, desse escândalo. Eu também defendi, também. Eu não vi nada. E disse, epá, coitado, mano. Deve ser muito difícil para ele. Primeira vez que acaba com uma namorada, ter que o fazer, entre aspas, publicamente, ou dar justificações públicas, deve ser muito complicado. Acabar com uma namorada não é fácil. Certo? Pode-se ter que o fazer depois publicamente, ou dar justificações públicas, foda-se, mano. Que puta de chatice. Entendem? Mas não é muito difícil de um gajo fazer isso, pá? Protegendo-se, protegendo-se a mulher, protegendo-se a ele. Não é difícil. É só querer, caralho. Não é difícil. Que eu não conheço pessoalmente, nem quer conhecer, mano. Nada contra, entendem? Percebo que seja um gajo muito bacano. Puto, mas há coisas que para mim, eu sou intransigente. Há coisas que para mim, mano, eu sou intransigente, mano. Eu já tive muitas namoradas. Algumas. Mano, e nunca faltei ao respeito a nenhuma, mano. Eu não tenho nenhuma ex-namorada que me odeia. Entendem? Eu tenho ex-namoradas com quem tenho maior proximidade do que outras, mas não há uma única rapariga com quem eu tenha namorado que aponte, foda-se, que eu fizesse mal intencionalmente a alguém, caralho. Foda-se, então. Estão belucos ou quê? Isso não se faz, caralho. Foda-se. Estavas a referir ao meu exemplo? Pá, mas a privacidade tem um limite, entendes, ou laxos? Porque se eu acabasse com a Margarida amanhã, eu sei que tinha que dizer aqui na live. Porque toda a gente conhece a Margarida. Eu ia trocar de casa, reto. Eu ia dizer, olha pessoal, estou solteiro e não sei o quê. Porque, pá, tinha que dizer, tinha que dizer. Entendem? Tinha que dizer, eu sei que tinha que dizer. Ó velho, mas está-se toda a gente a cagar para isso, foda-se. Já é uma stream de CS e o caralho. Mano, mas a Margarida é a minha companheira e toda a gente sabe. Portanto, se eu acabasse a relação, eu tinha que o dizer publicamente. Entendem? Eu sei que tinha que dizer, mas não é difícil. Se eu casei com ela, não, mano. Ainda não. Estamos noivos. Estamos noivos. Vocês acham que eu ia fazer o quê? Ia meter uma câmera? Gravar eu a acabar com ela? E depois editar? Não, mano. Pá, desculpem lá, mas para mim não. Pá, nada contra e o caralho. Quem gostar, gosta e o caralho. Entendem? Por exemplo, o pessoal também ataca o Tiago Ofski por causa dos pay-safes. Os pay-safes que o gajo gamou ou que faziam os camos no MET e não sei o que é quando era um puto. Mano, isso aí, mano, foda-se com o caralho, mano. Olha, é uma merda, é um erro, é uma estupidez do caralho. Puto, mano, perdoa-o a 200%. Cometeu um erro, era um chaval e o caralho fazia-lhe falta o dinheiro, andou com estupidez. Putz, alô. Andava de braço dado na rua com gás bem piores. Tinha amigos, muitos, bem piores. Entendem? Já passou, já se desculpou e o caralho, mano, isso é merda, entendo. Eu essa merda entendo. Ah, entendo, pronto, é um erro, é uma coisa estúpida. Eu também já cometi erros, toda a gente comete erros e o caralho. Agora, nós temos que ser tolerantes naquilo que achamos que somos, temos que ser tolerantes e temos que ser intransigentes naquilo que somos intransigentes. Pá, e toda a gente é... Mano, um padre, eu acredito que não. Deus, também não. Mas eu sou intransigente em algumas merdas, mano. Certo? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti